e alô galera do canal aqui oficial galera nós estamos aqui vindo aqui a procura de umas abelhas olha como é que tá aqui gente olha eita minha galera olha só ó a nossa andada aqui hoje vou mostrar para vocês como é que é aqui o lugar ó nós estamos aqui vindo fazer uma revisão nas abelhas hoje já estamos aqui no finalzinho já entrando para agosto e nós estamos aqui ó galera nós estamos pegando essa trilha aqui que fica melhor de andar com o mato tá muito grande gente olha só o mato como tá aí ó ó é o mato para andar gente olha aí o único roteiro para o cabo andar é pegar esses códigos assim ó é um cantinho melhor da gente andar assim aí nós estamos aqui fazendo os conteúdos para vocês aí do quim oficial vocês que chegam é só galera parte de cima tanto do lado como do outro aqui é assim galera ó e aí para vocês que assistem o canal quim oficial a gente tá tá mostrando aqui para vocês o galera olha só a gente vai aqui devagarzinho a gente já passou aqui numa abelha e vamos olhar uma que tem aqui para ver se ela voltou viu gente ó esse é o canal quim oficial mostrando para vocês aqui galera ó e aí o daqui não voltou não tem um saruê ali dentro ó é xixi 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 ó ó galera ó tá vendo aí minha galerinha ó aí agora a gente vai mostrar para vocês aqui gente ó vem para cá gente ó ó dá para passar para essa parte de cima aqui ó e a todos vocês que assistem aí o quim oficial segue nós aí vai se inscrevendo galera vai ajudando a gente aí olha só minha galera como é que tá aqui ó e esse é o canal quim oficial o vento e nós estamos mostrando para vocês aqui nesse vídeo a gente faz aí para vocês todo ano e vem para cá minha galera aqui ó e vamos 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 seguir vamos seguir e esse código aqui gente todo no período do inverno ele sempre tá correndo água e o canal quim oficial olha só gente aí o lugar lindo demais o gente muito lindo lugar aqui é top 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 nem para caó estão passando direitinho aqui cuidado né gente possui a gente oi o rei tem e a gente passa e eu ajudando a sair o botão está orando se você que gosta dessas aventuras gente você que gosta dessas aventuras aí vai se inscrevendo o nosso trabalho aí, segue nós galera, a gente vai, já passou em uma abelha, não voltou, a gente tem que estar sempre observando gente, aí agora a gente vai verificar mais uma abelha aqui na linha, aqui gente, daqui não voltou também não, a abelha daqui não voltou galera, aqui era um oco bom que a abelha voltava, não voltou, e nós vamos olhar a próxima, vamos olhar a próxima para a gente fazer um vídeo só, aqui, para nós não fazer vídeos para não ficar cansativo, vamos embora minha galera, vamos embora, eita galera, o lugar aqui é top de bonito hein, a gente vai ver se a abelha daqui ficou também gente, vou mostrar para vocês aí no canal, segue a gente, uma cartuelinha aqui ó, eita coisa linda demais gente ó, vem para cá, vamos embora meu ajudante, tá muito frio galera, as abelhas estão indo embora nesse período, mas a daqui ficou, viz companheiro, olha, olha galera, a daqui ela não foi embora não gente ó, a daqui ela está trabalhando viu ó, olha, a daqui vale a pena gente ó, ela trabalhando aí ó, ô companheiro, a daqui não foi embora não, vamos mostrar para vocês agora, será que ela deixa nós chegar ali companheiro, vamos mostrar para vocês aqui galera, olha, olha ela chegando aí tá muito escuro galera, tá muito escuro galera, tá muito escuro galera aqui, tá muito escuro mas a gente tá vendo que a abelha tá viu galera, olha, ela já tá zangada aqui companheiro, olha, olha, eu acompanho, sigo aqui para eu olhar lá de pertinho, e aí companheiro, a abelhinha aqui, a abelhinha aqui ela tá, vamos sair um pouquinho, vamos sair um pouquinho para ela não morder a gente, olha o buraco aqui ó, a daqui também voltou gente, olha, vamos lá galera ó, aí galera ó, lugar top gente, são lugares tops aqui ó, olha só, lugar lindo viu gente ó, a gente mostra para vocês aí no canal oficial para vocês gente ó, é uma alegria estar mostrando esse conteúdo para vocês aí que nos assistem viu galera, a abelhinha tá aqui gente, a gente vai confirmou que ela tá, como a gente já mostrou aí, meu ajudante tá ali já com medo ó, e aí ajudante, o que é que nós faz? vamos deixar ela aí né, não vamos mostrar para a galera não, para nós não rodear dela né, a bichinha tá ali né, olha lá trabalhando, tá trabalhando bem no tronco da ave, isso é só ver essa abelhinha saindo para o lado de lá, isso é ó, lá gente ó, ela saindo lá ó, olha lá no tronco da ave lá, ela saindo lá ó, pode observar que você vê as abelhas entrando e saindo lá no tronco da ave, olha lá, ela chegando aqui ó, ela chegando aqui por cima gente ó, olha as abelhinhas lá gente ó, pensa em umas abelhas bacanas viu galera, galera, meu forte abraço a todos vocês, e até o próximo vídeo aí do canal aqui oficial, cheiro se inscreve, tamo junto, forte abraço, valeu gente! Tchau, 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 tchau!